Muito bom dia, tarde, noite e madrugada pra vocês, meus amigos. Eu sou o Buu, e hoje no Joguinho de Flash dessa semana, que coisa mais épica, vou até começar a jogar aqui, ó. Que coisa mais épica do que um dinossauro. É que um unicórnio que solta arco-íris, cara. Ele é mais legal que um dinossauro. Isso é Robot Unicorn Attack pra quem tá se perguntando, e a gente vai dar uma visitada pela trilogia do jogo. Que sim, sim, o jogo consegue ser melhor do que um unicórnio peidando arco-íris e pegando borboletas e tocando Erasure, tocando Always. Já ouviram isso antes? Cara, eu não consigo pensar em nada mais épico. Calma, ó, eu vou deixar... Escuta a música. Isso daqui não tinha como ser mais épico. Não tinha como... E não se preocupem que eu não vou fazer muito pontos aqui, porque eu sou ruim pra caramba nesse jogo. Cara, o que eu posso falar disso, né? O que eu posso falar? Apesar que vocês podem ver que um peido de arco-íris pode destruir muita coisa. Se um dia você encontrar na sua vida uma estrela cor-de-rosa plantada no chão... Deu um dash. Ó, passou um... Olha, tem corfinho agora, cara. Deu um dash peidando arco-íris que com certeza você vai destruir ela. Esse jogo também representa que borboletas coloridas dão pontos na vida. Ó, fiz 9 mil. Fui melhor que a primeira vez. A terceira é sempre a definitiva. Eu só tenho que fazer mais que mil. Vai, a meta é essa. Vou fazer mais que mil, porque na última eu fiz... Fiz 900. Aliás, 9 mil, 9 mil. 900, você feidou o primeiro arco-íris e já passou disso. E antes que alguém me agradeça... Já me sinto agradecido por deixar essa música na cabeça de você por 3 semanas. Entra no YouTube, procure Erasure, Always. E veja que o clipe dessa música, diga-se de passagem, é ainda mais épico do que isso. Bom, morri. Morri. Ah, meu cachorro tá... Meu cachorro. Caramba, o milhado é dinossauro, agora é cachorro. Meu unicornio tá chorando óleo. Seguinte, vamos pro segundo jogo, que é a evolução. Robert Unicornio Attack Evolution. Vamos lá. E vamos continuar com essa trilogia que vendeu mais do que o Hobbit em 2014. Também conhecido como 2013. E agora é Evolution. Olha os bichos ali. Olha a crina do cavalo. Vamos lá. O jogo continua a mesma coisa, mas... Vocês vão ver que aqui... Aqui o negócio mudou. O Racial continua Alwaysando. Ok, vamos dar Dash. Até então, normal, né? Você vê que o tamanho do cavalo também tá um pouquinho menor. Mas ele continua épico. Ele tem uma crina de arco-íris. E ele peida arco-íris. Cara, eu tô vomitando arco-íris por causa... Ah... O que que é isso? Eu sou um pandocórnio. Deus do céu. Eu tenho certeza que eu não vou chegar até o último bicho, mas, cara, eu sou um pandocórnio. Que coisa mais épica que isso. Isso me leva à conclusão que... Se eu sou um pandocórnio... E o Uni não vem de unicórnio, porque em unicórnio, um chifre... Até morri pensando. Ah, me dá muita tristeza ver essa cabeça de cavalo morto. Me lembra do Poderoso Chefão. Se unicórnio é um chifre, não faz menção ao animal específico, então se eu sou um pandocórnio, eu continuo sendo unicórnio. Todo bicho aqui é unicórnio. Ele não precisa ser um cavalo pra ser um unicórnio. Cara, eu vou ter que baixar a discografia do Erasure. Olha, até morri, bati na parede. Vai, vamos lá, agora vai. Vamos conseguir chegar até o terceiro animal, pelo menos. E depois disso, a minha habilidade não permite. Eu fico encantado, cara. Eu fico encantado com os arco-íris e não consigo jogar direito. Pra quem não sabe... Ó... Pandocórnio! Pra quem não sabe, Erasure é metade do New Order. Quando o New Order separou, metade virou Erasure. Diga-se de passagem, esse clipe é tão másculo quanto esse jogo. Passou um golfinho brilhante. Golfinho brilhante me dá pontos. Vai lá, vai lá, Lobocórnio. Eu quero virar um Lobocórnio. Jon Snow Corno. Ah... Caraca, um lobo unicórnio, cara. O bom é que o rabo continua. Mas acalma. Perdi, perdi bonito. Fiz 20 mil, mais do que no outro jogo, vai. Ou menos, não tenho certeza. Nem sei fazer mais conta. Agora, pra quem ajou esse jogo muito... Digamos, homoafetivo. Vamos pro terceiro. E caramba, isso que é mudança. De unicórnio, o He-Man cantando He-Ya, pra unicórnio do inferno. Agora, o negócio capirou. Tem até um bicho ali esquisito voando. Vamos jogar esse último. Percebam a mudança. Die na Fire. Olha isso. Percebam a mudança de além do cenário, a mudança da música. De Eraser cantando All. E a gente veio pra Blind Guardia cantando Paralfield. Tá quase ali. Quase ali. Eu devo confessar que, apesar de toda a minha masculinidade, eu preferia quando o cavalo peidava o unicórnio. Quando o cavalo peidava o unicórnio. É ótimo isso. Quando o unicórnio peidava arco-íris do que quando ele peidava fogo. Eu não sei em que planeta você peidar fogo é mais masculino do que você peidar arco-íris. Porque se você tá peidando fogo, seu cu tá ardendo, meu amigo. Guarda essas palavras com a sua vida. E ó, detalhe que eu tô fazendo muito mais ponto. Lógico que eu tô fazendo mais pontos. Aqui é o cavalo do inferno. Caramba, olha a impensidade dessa música. Ó, me matei. O cavalo tá chorando sangue, cara. Que que é isso? Vamos apertar Z pra Relieve the Terror. Caramba. Olha isso. Já vou falando antes de acabar o jogo. Lógico, eu tenho certeza que eu vou morrer daqui a pouco. Série de flechas, série de jogo rápido. Mas pra vocês jogarem com a gente. Então, uuuh. Nossa, agora eu desci pro inferno. Pra vocês jogarem com a gente. Então, vou deixar os links aqui na descrição. E quem tiver apto a controlar esse cavalo de fogo multicolorido. Deixa aí nos comentários a pontuação que fez. Quero ver quem aqui no PKN vai fazer mais. O Moçela daqui a pouco vai entrar aí. E vai deixar o placar que fez. Quero só, quero só ver. O meu não vale, tá? Eu só tô mostrando o jogo aqui. Eu não sei controlar essa pirosca metálica. Pirosca nesse jogo tem um sentido até que... Razoavelmente indefinido. Digamos isso. Eu tô falando mais do que o Nelson Edis tá cantando. Nelson Edis. Eram dois. Galera, esse é o jogo. Se gostaram do jogo, deixa o joinha. Deixa o joinha pro unicórnio de aquilis e pro céu. Sabem que ele merece isso. Esse daqui não. Esse daqui vai pro inferno. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Essa semana tem gameplay semana inteira. Sexta-feira tem live. Acompanhem tudo. Que semana que vem tem mais Flash. Semana que vem construamos tela. Eu vou ficando por aqui. Falou!